Depena falou na rádio 1010 do Uruguai, no programa Carve Esportiva, acho que era esse, Carve Desportiva seria o nome lá. E lá pelas tantas eles queriam saber sobre o Wilton Pereira Sampaio, que apitou nas eliminatórias agora a vitória por 2x1 do Equador diante do Uruguai. E tem uma reclamação gigantesca dos uruguaios por um pênalti claríssimo na visão deles, cometido pelo goleiro equatoriano em cima de um jogador do Uruguai num lance que estava todo mundo da área, acho que era falta ou lateral. Eu vi que até o Suárez, aqui que nem foi convocado, postou o lance na rede social com quem diz assim, isso aqui não vai ser marcado? Sabe, estava todo mundo meio revoltado por lá. E os caras estão tentando entender quem é o Wilton Pereira Sampaio. Quando o Depena dá essa declaração aí que está repercutindo nos meios de comunicação local, dizendo o seguinte, Sampaio, o Wilton Pereira no caso, né, é um desastre aqui no Brasil. E demonstrou isso agora nas eliminatórias. Depois em outra frase diz que com ele não tem diálogo, que o cara só se aproxima, dá o cartão amarelo e ponto. Mas presta atenção, Carlos Depena diz que Wilton Pereira Sampaio é um desastre no Brasil. Depois ele até faz uma reclamação genérica do jogo do Inter contra o Goiás, dizendo, aqui no Brasil depende do teu escudo, do time que tu está jogando, no caso. Contra o Goiás teve um pênalti claríssimo em cima do Ener Valência que não foi marcado. Ele fez, de novo, duras críticas à arbitragem brasileira. Massa, eu quero dividir aí, embora seja importante colocar essa situação da reclamação, do pênalti contra o Goiás e tudo mais e tal, depende do escudo que marca. Embora não era contra o Goiás, o Goiás não tem isso em tanta força política. Mas o que eu quero colocar aqui é, normalmente os caras fazem críticas genéricas, jogadores, treinadores e tudo mais, críticas genéricas, reclamam, olha, a arbitragem não está legal e tudo mais. Nunca, ou quase nunca, citando o nome, falando diretamente o nome, dizendo, o Wilton Pereira Sampaio é um desastre aqui no Brasil e agora todo mundo viu nas eliminatórias. Por quê? Nem estou dizendo que isso é certo ou errado, mas é uma estratégia e é um aconselhamento que todos eles têm, justamente porque no próximo jogo, o que o jogador for fazer daquele árbitro, se o cara espirrar vai levar cartão amarelo, se ele encostar no outro, está na rua. Não estou dizendo que o Wilton vai fazer isso, mas os jogadores e técnicos de futebol sabem que eles precisam evitar para o cara não te marcar na paleta. E no geral, é isso que acontece. Tu faz críticas genéricas, tu diz, poxa, não nos prejudicaram, tu não fala o nome do árbitro e tal. De pena, não quis nem saber. Foi lá e pistolou, dizendo o Sampaio é um desastre aqui no Brasil. Não sei qual vai ser a consequência. O Wilton Pereira Sampaio, bem da verdade, não está apitando os jogos do Inter com uma frequência. Para quem não lembra, ele é o árbitro do Inter e Corinthians na final de 2020, que o Inter quase foi campeão brasileiro. Teve o pênalti do Ramiro, teve o gol do Abel Fernandes, o Abel Hernandes, que o cara apitou antes, não deu para fazer a checagem do VAR e tudo mais. Ele é esse árbitro. E ele estava vetado pelo Inter até a metade do ano passado, quando a CBF escala ele, o Inter fez protesto e tudo mais. Mas é um árbitro que o De Pena considera um desastre e pistolou. E eu insisto, não vou dizer se é certo ou errado, só que, no geral, os jogadores não ficam falando assim tão especificamente, criticando o árbitro, dando-lhe pau no árbitro, no nome do cara, para não serem marcados na paleta. O De Pena não quis saber disso, até porque o Wilton Pereira apita menos jogos do Inter aqui. Só que ele tem as informações desse sentido.